Ei, ó, diferentemente, é o Drak né, é o Drak né Ei, Drak, Drak e Larissa Real, tu vai ter que aturar Vem sua safada, balançando na onda da bala Se estigando, tava acanhada, já tá se soltando Na pica, manfada, tu vai soltando Rebola e trava, até se molhando Sequência de vara, tu tá gostando Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Eu que que rebalo e tu viajando Sequência de vara que eu tô gostando Então soca, então soca, então soca, então soca, então soca Soca tudo na minha xota Soca tudo na minha xota Soca, 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 soca tudo na minha xota Na onda da bala, eu vou rebolando, vou rebolando, vou rebolando Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Então soca, então soca, então soca, então soca, então soca, então soca Soca tudo na minha xota Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca Soca tudo na minha xota Mas vem no beat, beat Toca tudo na minha xota Diferentemente, né? Toca tudo na minha xota Toca tudo na minha xota Toca tudo na minha xota Veio sua safada Balançando na onda do pala Se estigando, tava acanhada Já tá se soltando na pica almofada Tu vai soltando, rebola e trava Até se molhando, sequência de vara Tu tá gostando Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Eu que que rebolo e tu viajando Sequência de vara que eu tô gostando Então soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca Soca tudo na minha xota Soca tudo na minha xota Soca, 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 soca tudo na minha xota Na onda da bala, eu vou rebolando Vou rebolando, vou rebolando Na onda da bala, eu vou rebolando Eu sei que tu gosta quando eu tô sentando Então soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca, Tom soca Soca tudo na minha xota Soca tudo na minha xota Soca tudo na minha xota Brega trap né